Eu acabei de ler o capítulo 264 de Jutsukais, um capítulo fantástico, tá? Quem quiser ver o meu react, tá aqui no card, o vídeo. E agora eu preciso ver o que o especialista Bruno Bandeira tem a dizer sobre a expansão de domínio do Itador. E eu quero saber o que ele tem a me dizer, né? Porque com certeza ele já sabe, vamos ver. Agora é oficial, galera. Itador finalmente revela a sua expansão de domínio contra Sukuna. O feiticeiro mais forte da história se encontra nesse momento sem poder usar a sua técnica amaldiçoada, então resta a ele apenas receber o golpe final que irá decidir a sua derrota. Chegou a hora do Sukuna sentir na pele o verdadeiro poder do Santuário Benevolente. Cara, pior que não ironicamente, eu não duvido que seja um bagulho desse, tá ligado? Que tipo assim, é que o do Sukuna é o Santuário Malevolente, né? O bagulho, ele te picota todo. E se a expansão do Itadori, né, for o Santuário Benevolente, né? Porque tem até lá a parada do Buda, né? Que é um Buda aí que traz perdão e etc. Purificar a alma do Sukuna, obviamente, ele vai morrer. O Sukuna no processo, ele vai de comes e bebes. E vai sobrar só o Megumi, né? Será, mano? Será, mano? Vamos falar sobre o capítulo 264 de Jujutsu Kaisen agora. Então já chega macetando o Sukuna no botão do like, se inscrevendo no canal pra gente continuar expandindo ainda mais o domínio desse canal e pra você sempre saber assim que o próximo vídeo for lançado aqui no canal. Quem quiser aí, Alura, Brubandeira, tem um link aí na descrição, tem um QR Code. 15% de desgonto, tá? Tem que usar. O investimento que você pode fazer tecnologia exatamente de onde o anterior... Vamos lá então, que hoje eu tô maluco, galera. Ele tá doido. Começamos o capítulo exatamente de onde o anterior parou, com o anjo prestes a lançar a sua técnica mais poderosa, a escada de Jacó. Pô, se essa aí é a técnica mais poderosa do anjo, acabou tudo, né? Cara, é porque esse anjo não tava afidado, né? Quando é minha Luxe Mid, 20 barra 3, eu solto ali uma escada de Jacó, pô, eu derreto os caras no mid. Em direção ao Sukuna, pra quem não lembra, essa técnica... É que esse anjo não é igual da Bíblia. Se fosse igual da Bíblia, aqueles monstrão assim, tava fudido o Sukuna. Consiste num pilar de luz gigantesco que desce dos céus queimando o alvo da técnica e tendo a habilidade de simplesmente anular o efeito de qualquer técnica amaldiçoada, seja uma técnica de barreira, objetos amaldiçoados ou o que quer que seja. Dito isso, poder bucha, né? Cara, é impressionante como esse poder, ele conseguiu tirar o selo do gojo... E depois... Nada, né? Só feijoada e bananada. Porém, essa não é uma técnica absoluta, já que é quase impossível o anjo conseguir separar o Megumi do Sukuna, tanto que o anjo já tentou isso da primeira vez e, apesar de ter torrado o Sukuna vivo, ainda assim, não foi capaz de separar as almas e os corpos dos dois. Mas... Não foi capaz de nada, né? Diferente daquela primeira vez, Sukuna agora se encontra... Ela ia matar o Sukuna a primeira vez que usou, mas a Hannah é burra e caiu no beijo do Sukuna. Não, ela não é burra, né? Guia Gutami fez ela cair no beijo do Sukuna, né? Guia Gutami é malvado. Totalmente desgastado, sem poder... Tu acha mesmo que o Sukuna ia morrer, irmão? É porra nenhuma. Ia tomar o bagulho e o Sukuna ia falar Ah, tô morrendo! Ia cair no chão e ia voltar. Mas vocês não sabem. Na verdade, eu tenho duas vidas porque eu tenho quatro braços. ...de usar a sua técnica amaldiçoada pra se defender e estando a um passo de vomitar o Megumi pra fora do seu corpo, então o cenário era totalmente favorável para os feiticeiros. Porém, é do Rei que a gente tá falando, né? Então tudo isso ainda não foi o suficiente e... Papo reto. Mais uma vez, o Sukuna consegue tirar uma carta na manga e adiar o inevitável. Cara, me surpreende, mano, que não aconteceu nada com ele, né? Ele nem sentiu, tipo, nada. Ele só foi... Subiu e... Tá ligado? Tipo, nem pra mostrar ele, tipo... Caralho, mané. Borra. Tá queimando isso aí, hein? Nada, mano. Nada, nada, nada. Sukuna percebeu que a escada de Jacó surtiria efeito em qualquer um que fosse pego pela técnica. Isso significa que tanto o Itadoui quanto o Aoi todo não poderiam entrar na área de alcance da técnica pra que eles não fossem afetados também. Então pra que o Sukuna conseguisse alcançar o Anjo nos Céus sem ser atrapalhado pelos outros dois, ele precisaria subir direto pela escada de Jacó. Sukuna também explica que a técnica do Anjo não estava no seu ápice pelo dano que ela havia sofrido antes causado pelo próprio Sukuna que havia resultado na perda de um dos seus braços. Então se por um lado o Sukuna já se encontra nas últimas, por outro o Anjo não conseguiu executar a sua técnica com a sua liberação máxima. É sempre esse papo, né? Ah, ele não consegue porque o Sukuna já previu, porque o Sukuna já sabia, porque não teve liberação máxima. Ah, já liberou! O STF já liberou! Tá entendendo? Como é que não teve liberação máxima? Que porra é essa? Já liberou! Então Sukuna literalmente sobe... Já tá legalizado! ...foca o chão e começa a atirar... Pô, inclusive, mané, nesse quadro aqui, ó, se você for dar uma olhada, parece que o Anjo tá baforando legal. Não parece que tá... Tá ligado? Aqui, ó, tá parecido com isso aqui, ó. Tá parecido com a Frearing aqui, ó, dando uma baforada. Pô, é um bong isso aqui, é um bong legal, é um bong legal. Blocos de concreto em direção ao céu. O plano do rei consistiu em usar os blocos de pedra e escalar por cima deles, literalmente pulando em cima dos pedaços de pedra, tudo isso enquanto tancava a escada de Jacó no peito até finalmente alcançar o Anjo. Mas antes que ele pudesse acertar o Anjo com um golpe, surge a Oi Todo pra receber um flash negro, protegendo o Anjo, mas terminando com os dois sendo isolados pra longe no chão. Então quer dizer que o Sukuna conseguiu burlar a escada de Jacó, literalmente usando um monte de pedra como escada? Sim, sim, qualquer justificativa. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ele usou a escada de Jacó como uma escada. Mas será que foi mais uma vez o roteiro malo e violente agindo? Vamos falar sobre isso que eu quero levantar dois pontos aqui. O primeiro deles é, na verdade, uma dúvida que eu tive durante essa cena que foi a seguinte. Se a escada de Jacó é apenas um pilar de luz que queima e exorciza o alvo da técnica, ou se ela possui também uma força gravitacional que empurra o alvo em direção ao chão. Eu acho que não empurra não, eu acho que é só uma luz mesmo, porque se empurrasse ele não ia conseguir subir, né? O que faria, consequentemente, que ela empurrasse também aquele bando de pedra que o Sukuna jogou pro alto em direção ao chão também, deixando ainda mais difícil a vida do Sukuna. E relendo o capítulo 221 do mangá, quando o anjo usa essa mesma técnica para libertar o Gojo do reino da prisão, podemos ver que não existe qualquer marca de cratera no chão que tenha sido resultado do impacto dessa técnica. Ou seja, a gente pode deduzir com alto grau de certeza que essa técnica é, de fato, apenas um pilar de luz que não gera uma força gravitacional, sabe? Um empurrão de impacto mesmo. E aquela parada, né? Porra, se um cara jogar em mim uma lanterna, não vai acontecer nada comigo, né? Eu vou ficar de boa, pô. Então, essa técnica aí é uma merda. Ai, mas essa técnica é muito específica, porque ela exorciza, ela isso, aquilo, outro. Uma merda. Se não funcionou, é porque é uma merda. Simples assim, não adianta você vir com um testão, né? Dizendo, ôi, mas essa técnica funcionou de tal forma... Se não funcionou, é uma merda! Esse é o ponto, porra! ...o caso tenha que não seja forte o suficiente pra ser considerada aqui nessa equação. Ou seja, o fato do Sukuna ter arremessado um monte de pedra pro alto faz algum sentido, né? Mas, ainda assim, ainda é uma cena que exige um pouco da nossa suspensão de descrença, Já que o Sukuna sendo um feiticeiro grande e pesado Do jeito que ele é Dificilmente ele teria condição de pular Em cima de um monte de pedra em queda livre Como ele fez Já o segundo ponto que eu queria O Bruno Bandeira ainda quer acreditar Que Giga Kutame não tá entregue já A maldade do mundo, né O Bruno Bandeira, deixa eu explicar uma coisa, meu querido Giga Kutame já largou uma mão Giga Kutame já enlouqueceu Giga Kutame já não quer saber de mais nada, meu querido Giga Kutame tá nem aí pra nada Daqui a pouco mete um Gear 50 aí E aí tira o Oda, vamos lá, One Piece O que eu vou contar é que mesmo que a técnica do Anjo Não tenha sido liberada com a sua energia máxima A impressão visual que a gente teve do Sukuna Foi que ele praticamente não sentiu O efeito da técnica no corpo dele Eu acho que ele sentiu nada, mano Nada aconteceu, velho Sendo que da primeira vez O bicho virou praticamente um carvão De tanto que ele foi Queimado vivo pela técnica Então pra que a gente não tivesse Essa impressão de que o Sukuna só ignorou A técnica e seguiu em frente Pulando um monte de pedra e indo até o Anjo Chegando até o Anjo Talvez o autor pudesse ter desenhado O Sukuna sofrendo Mais as consequências da técnica Pra que a gente sentisse Que existiu uma dificuldade Pra que ele conseguisse Tancar uma técnica como essa De peito aberto Eu falei, mano Faltou o Sukuna Sofrendo um tiquenho Um tiquenho assim Porque pareceu que o Sukuna Nem aí nem nada, né Tipo, não adiantou de nada Pô, cara O capítulo acaba Com o Yuta Fala Não, porque esse é o nosso trunfo Vai ter hiato, hein Nossa, meu Deus Uma semana de espera Caramba O que será que vai acontecer, velho? Tô tão ansioso Chega e não acontece nada Nada acontece feijoado Essa falta de consequência Tipo assim A Gigi Kutama Ela prepara coisas grandiosas Aí chega lá Não tem uma consequência Aí parece que tipo Fica decepcionado Porque não tem uma recompensa Por você ter esperado Você ter hypado Você ter teorizado Você fica meio que tipo Tá 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 Mas seguindo o capítulo Não foi só o Sukuna Que usou a escada de Jacó Como uma escada Mas também o próprio Itadori Que seguiu o Sukuna Pelas mesmas pedras Que ele atirou Em direção ao céu Então tudo bem Se vai roubar um pouco Pro Sukuna Que pelo menos Roube também Para o Itadori Também, né Sabe qualquer parada É que tudo parece Extremamente inútil Você pode pensar nisso? Veja bem O Yuta voltou No corpo do Gojo Nada aconteceu Feijoada Mas tudo isso Foi uma preparação Para o triunfo Escada de Jacó Do anjo Escada de Jacó Nada aconteceu Feijoada Sukuna foi lá Dar um soco Pum Caiu o anjo no chão Gojo No chão Yuta No chão E aí? E aí voltou Para o que estava antes O Itadori Verso Sukuna Ai, Mitch Você tem que entender Não, eu já entendi Só que tipo assim Que Kekutami Ao invés de continuar O que estava fazendo Que era Itadori Verso Sukuna Ele botou uma gordura A mais Ele botou uma barriga A mais Ele foi por um caminho Mais longo Para chegar no mesmo ponto Tá entendendo? Então sei lá, mano Então sei lá, mano Mitch Você está sendo muito verdadeiro Você quer falir? Cadê o link Do LivePix? Isso aqui, ó Ih, mandei errado Aqui, ó Por favor Me alimente Tá? Já na sequência Boa parte do restante Do capítulo É o Itadori E o Sukuna Saindo no braço O Itadori Segurando E arremessando Cara, vou ser sincero, mano Eu não aguento mais ver poderzinho Eu quero uma luta sincera e franca Tá ligado? Eu quero Porrada E é isso, porra Soco na cara Chute na barriga Pegou Tá no chão É isso que eu quero ver, mano Não quero ver Ai, por que isso? Que luto Caguei e andei Eu quero ver a porrada, irmão Eu quero ver a porrada O Sukuna Pelas pernas Como se ele estivesse estendendo Uma calça No varal Pra tirar o excesso de água O Itadori Tentando tocar no Sukuna Pra usar O destrinchar Sem sucesso Até que, de repente Sukuna aparece Com seus dois braços esquerdos Completamente regenerados E a explicação pra isso É que quando o feiticeiro Usa o flash negro Ele consegue Como a gente bem sabe Alcançar até 120% Do seu potencial máximo Isso porque O ato de um feiticeiro Executar um flash negro Faz com que ele entre Em um estado Onde manipular A sua energia amaldiçoada Se torna algo Tão simples e natural Quanto respirar Podendo até resultar Em uma sensação De onipotência Então a consequência Disso para o Sukuna No corpo do Sukuna Foi ele ganhar Um boost de energia Que permitiu Com que ele Regenerasse Todos os seus braços E a consequência Natural disso É que agora Com o Sukuna Estando de volta Com seus quatro braços Ele volta a ser capaz De lançar O seu infame Corte dimensional E usar a suspensão De domínio Pelo menos Na teoria Sabe o que me deixa Levemente incomodado É que o Sukuna Com quatro braços Me lembra muito O alien Quatro braços Do Ben 10 E eu não gostava Daquele alien Porque Cara Eu achava ele Tão sem graça Veja bem O O O O chama Jogava fogo O diamante Diamante O XLR8 O accelerator O fantasma Ele fazia O O fera Ele fazia Ele fazia Ele fazia O Bó de canhão Ele fazia Bó de canhão O glutão Ele O aquático Ele fazia Nada O O Ernomossauro Fazia Uma gigantesca Pica Mas o Quatro braços Ele tinha Quatro braços Beleza Só que na Minha Visão Quatro braços Mais atrapalha Do que ajuda Por que tu quer Cair na porrada Tu tem que pensar Que tu tem mais Dois braços É muito difícil Isso Você Você No chat Tem dificuldade Para lutar Com dois braços Imagina com quatro Porque você tem que pensar O dobro Você já tem dificuldade Para pensar Com dois braços Imagina com quatro Tá entendendo Porque você Um braço para cá Um braço para cá Pum 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 Imagina os outros braços É muito complexo É muito complicado Eu nunca fui um grande fã Não do poder Do quatro braços Quer ter quatro braços Porque senão um poder Tá entendendo Qualquer parada Porra O massa cinzenta O massa cinzenta Ele era Inteligente Foda Massa cinzenta Inteligente pra caralho Tá entendendo O aquático Nadava O fantasma Era fantasma Porra O bateria Era eletricidade O quatro braços Tinha quatro braços Isso Não é poder Tá entendendo Aí tu pode também Falar pra mim Ah não Mas aí o massa cinzenta Ele é inteligente Porque a raça dele É inteligente Tudo bem Ah mas o aquático Ele investe Embaixo d'água Porque a raça dele É pra respirar Embaixo d'água Tudo bem Porra É muito mais legal Você jogar água Respirar embaixo d'água Você ser de diamante Do que você ter quatro braços Desculpa Porque nesse momento O massa cinzenta Ele tinha um cérebro Sobre-humano Ele tinha AIDS HIV E tesão ainda por cima Ele era foda Apesar do Sukuna Ter recuperado seus braços Ele ainda se encontra Com a sua técnica Amaldiçoada Esgotada Depois de ter usado Ela contra o Yuta Durante a expansão Durante a disputa Da expansão de domínio Que ele teve Contra o Yuta No corpo do Gojo Ou seja Resta agora Pouco se fala Sobre como o quatro braços Tem duas picas Mas isso é real Porque assim Se ele tem O Sukuna também tem Irmão Porque o Sukuna Tem três olhos Duas bocas Duas pernas Quatro braços Então o Sukuna Tem que ter duas picas O Sukuna Evitar ser tocado E acertado Pelo Itadori Até que ele Recupere finalmente A sua técnica Amaldiçoada Que tudo Vai terminar bem Para o rei Ou pelo menos Era isso que ele pensava Ele tem quatro Picas Não tem Tava Nesse momento Cortamos para um flashback Da primeira vez Em que Satoru Gojo Enfrenta a maldição Joko E ensina Ao Itadori Sobre o conceito De expansão De domínio Nessa hora Todo mundo que leu Já sabia o que estava por vir Vemos a explicação Do Gojo Dizendo que A vantagem De uma expansão De domínio Era que As técnicas É, essa expansão De domínio aí Que é uma merda Do Diogo Eu, Lima Torrinco Daniel Fernandes Engenho Lobo Temos um vídeo aqui T-relist de expansão De domínio E a do Diogo É uma merda Tal como a expansão Do Sukuna Que também é uma merda Vai lá ver Vai lá ver A gente criticou tudo lá As técnicas amaldiçoadas Imbuídas ao domínio Ao serem ativadas Dentro dele Sempre acertam O alvo Cara, sabe o que me deixa Maluco? Sabe o que é parada Ô, Lima Torrinco É que a pior Bankai de Bleach É melhor Que a melhor expansão De domínio De Jujutsu Kaisen Cara, isso é enlouquecedor Irmão Já parou pra pensar Nessa porra? Quando eu paro Pra pensar nisso Eu fico louco, mano Talvez você Que seja muito fã De Jujutsu Não aceite Isso que eu acabei de falar E olha que eu gosto mais De Jujutsu E de Bleach, tá? Eu gosto mais De Jujutsu Do que de Bleach Mas É que Bankai É um bagulho tão foda, mano As Chikais São tão foda Na minha Eu boto maluco Na minha Na minha Que beijo Porra A Bankai é muito mais foda Que uma esposa de domínio, cara É que a esposa de domínio É muito Ela amplifica É o poder que já existe Não é algo novo Não é algo lúdico Do negócio Entendendo? Pô, mané Pô, agora eu vou ser muito Fanboy Mas O despertado Akumanomi É mais legal Que a esposa de domínio E olha que O despertado Akumanomi É um bagulho totalmente aleatório Ah, e transformou O chão em mote Olha que legal Aí tu fala Ah, mas não tem nada a ver Mas olha Como é lúdico Olha como é plástico É o que eu tô falando Eu tô falando de plasticidade Eu gosto de plasticidade Eu gosto de luta Plástica A partir do momento Que o Luffy transforma tudo em borracha O que acontece, chat? Vocês ficam batendo o palmo Pro Gear 50 Clubismo Mas tá todo mundo aí Batendo punheta pro Gear 50 O Gear 50 É melhor Que Espanhol e Domínio O Katakuri Transformar tudo em mote E lutar Igual um maluco Invocando o mote Tudo que é lugar É muito foda O Don Flamengo Transformar tudo em fio E tá aí tacando Do fim de todo mundo É muito foda O poder do Lau O poder do Kid É muito legal O Despertar da Kumano Mi É basicamente a mesma ideia Da expansão de domínio Amplifica o poder já pré-existente Só que O Despertar da Kumano Mi Você consegue usar Durante a luta inteira Tipo a Bankai A Bankai nem tanto Tem Bankai Que é tipo Hit, Kill e acabou Ou tem Bankai Que ela é rapidinha Mas tipo assim A expansão O Despertar da Kumano Mi Tu usa durante a luta inteira Plasticamente É mais legal Quando eu digo Plasticamente É pra questão Da coreografia De porrada O Luffy Gear 5 É muito mais legal Do que um Hit, Kill Do Gojo Usando expansão de domínio dele Tá entendendo? Sei lá Posso estar enganado também Técnica de Nen É muito mais legal Que expansão de domínio Mas aí também Isso aí tu não já sabe Ou seja Se o Itadori Estava tendo dificuldade Em acertar o Sukuna Num confronto direto A única saída Naquele momento Era acertar Talvez eu tenha exagerado Um pouco Pra poder chocar também E o pessoal ficar enchendo Meu saco nos comentários Pode ser também Mas até aí Vocês vão me perdoar O Sukuna De todos os Até aí ninguém Vai pegar raiva de mim Por eu ter feito algo assim Até aí também Vamos ser sinceros Se fosse a minha opinião De verdade Tu acha que alguém Ficaria puto comigo Por ter essa opinião? Uma opinião? Pô duvido Duvido Acho que não Ninguém ficaria puto Comigo por causa de anime Não Ninguém liga pra sua opinião Segue o baile? Que isso? Não fala assim comigo Que isso? Não fala assim comigo Por favor Não faz isso comigo Explicado que Devido ao treinamento Em que o Itadori Trocou de corpo Com o Kusakabe O nosso menino Foi capaz de aprender também Os fundamentos Da expansão de domínio Lembrando que Vale citar também Como o próprio Sukuna Tendo possuído O corpo do Itadori No começo da história E ao longo do tempo Posso te cancelar no Twitter Pra render mais? Por favor Pega o corte Fora de contexto E poste no Twitter Falando Esse mito é um merda mesmo Tô precisando Porra, caralho Se tu soubesse quanto Eu gastei na reforma Aqui de casa, irmão Porém, olha que legal Agora eu vou poder fazer live Cozinhando Que bacana, né? Agora eu vou poder fazer live Cozinhando Que legal, mano Vamos fazer várias receitas Incríveis Usado diversas e diversas vezes As suas técnicas de corte Incluindo também A suspensão de domínio Duas vezes durante a obra Também fez com que isso tudo Fosse gravado no corpo E na alma do Itadori Ou seja O próprio Sukuna Também ajudou o nosso menino A realizar um feito como esse E por ironia do destino Cavado Amor, você nem cozinha? O desire O mesmo O 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 a sua própria cova e já no final do capítulo vou te mostrar uma receita incrível no quesito vou te mostrar uma receita fantástica capítulo vemos um cenário fantasioso numa estação de trem um ditador vai adorar vai adorar aparece sorridente em live em live não né que aí também um pouco fora do tom né que eu vou te mostrar o que eu vou te dar para comer né é é um prato suíno tá entendendo e tem gente aí questões religião né não pode comer carne suína então pode dar problema aí eu não quero né afetar ninguém eu não quero ir e aí é me se compara com pouco por causa tomei sem tomar banho só para poder fazer mas eu sou vegetariano, não tem problema não, eu tenho ovo também eu tenho uma receita com ovo que é muito bom também tem um queijo desculpa aí, fãs do Bruno Bandeira foi mal chamando o Sukuna para ir com ele, cena essa que estabelece um paralelo para chat, para por favor aí fica vergonhado direto com a cena que precede a morte do próprio Satoru Gojo onde Suguru Gueto aparece para o então mais forte da atualidade então será que já no capítulo estabelece porra nenhuma, né? O Bruno Bandeira está inventando aqui que vem, veremos o Sukuna caído, derrotado no chão da mesma forma como de... tem creme de lei? Que isso, pô amanhã eu tenho que passar no hortifruti antes de ir no aeroporto, mano tem que lembrar disso olha, se fosse para eu dar um palpite apesar do paralelo ter sido claro eu particularmente acho que não para mim, a expansão de domínio do Itadori vai arregaçar de vez o Sukuna a ponto do Megumi finalmente ser salvo, mas com Sukuna ainda conseguindo permanecer de pé isso porque, apesar do Megumi atualmente não ter sequer vontade de continuar vivendo o mesmo já aconteceu também com o Itadori, porém alguém apareceu para estender a mão para ele e fazer ele continuar seguindo em frente então chegou a hora do próprio Itadori assumir o papel inverso sendo aquele que dessa vez irá estender a mão para trazer o Megumi de volta à luz para que juntos eles possam continuar seguindo em frente e finalmente derrotarem o Sukuna cara, assim pode acontecer do Megumi conseguir sair dessa enrascada toda e conseguir, sei lá, completar o domínio dele alguma porra dessa e derrotar o Sukuna junto com o Itadori pode mas eu acho que na altura do campeonato não vai rolar não, véi mas tem aquela parada também, né ainda falta o Tengen, né o Tengen é o rolê do Tengen ser resolvido, né mano então o mangá não vai acabar agora tá pra acabar não vai acabar agora, né talvez o Sukuna nem seja derrotado 100% fora isso, vale notar como o Itadori nessa última página aparece com um sorriso estendendo a mão para o Sukuna como se ele fosse uma espécie de Naruto, né estendendo a mão para o Sasuke mas tirando a brincadeira de fato é interessante ver como o Itadori sempre foi esse garoto que tenta manter o otimismo mesmo no pior dos cenários e nesse contexto específico ele pelo menos não parece guardar a rancor do Sukuna mas... Ah, pelo amor de Deus, mano a interpretação do texto que vocês têm é muito liga Estou indo para o RJ também, Michi você vai poder cozinhar com o meu cozinho ops, digo com o meu cozinho vamos jogar LOL e conhecer Belford Roxo, meu Michinho cara não conheço nunca nunca não conheço é... não sei quem é tá ligado é... não faço ideia nunca vi é... isso aí é fake, tá isso aí é coisa fake é... não sei de nada, mano não sei... ah, isso me dobrou eu não sei de nada, irmão não sei de nada eu não sei de nada apesar que eu tenho uma vizinha com esse nome, né mas... assim... eu... de fato caralho me compliquei eu... é... mas aí que tá, né a mensagem tá dizendo que tá indo pro Rio de Janeiro né se fosse minha vizinha, né se ele já estaria no Rio de Janeiro é... vamos seguir aqui o vídeo tá acabando já, pô mas... claro que, né isso não significa que o Itadori não vai arregaçar o Sukuna com um monte de corte, né eu vou dar um tiro nela calma, cara cara, tu nem vem pro Rio de Janeiro ainda já tá nesse pique de dar tiro nos outros, cara porra cara, o Rio de Janeiro realmente muda as pessoas, cara inclusive, vale lembrar como... cara, o Lukezita vai sair daqui usando droga, irmão e porra... o Yuta também já usou a técnica de corte do Sukuna contra o próprio Sukuna e agora chegou a vez do Itadori usar também, né ou seja, os dois protagonistas copiando as habilidades do Sukuna de formas diferentes e agora resta a gente esperar o próximo capítulo pra gente saber qual será o nome e como será exatamente a expansão de domínio do Itadori ou... 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 já falei, né na minha opinião ó, isso aí, ó já falou quase um ano já, hein falando sério agora há quase um ano eu falo isso que a expansão de domínio do Itadori tinha que ser um ringue de boxe ou um octógono onde os dois uniformizados de lutador de boxe tem que cair na porrada sem energia amaldiçoada seguindo a regra do esporte e quem perder perdeu quem ganhar ganhou e o nome da expansão de domínio seria Jutsu Kaisen batalha de feiticeiros, né na minha opinião, né eu sei que não tem nada a ver mas... deveria ser assim, mano imagina só a última luta ali ser um grande regime no hipo com plateia todo mundo na plateia assistindo e tudo mais mó maneiro mó maneiro tá lúdico ah, mas não tem nada a ver esquece isso, mano segue o lúdico do bagulho a brincadeira o divertimento seria muito bom pra saber o quão parecida e o quão diferente ela será do Santuário Malevolente será que veremos o Santuário Benevolente? eu acho que ia ser meio meme demais, né mas enfim não duvido como sempre eu quero saber as opiniões e teorias de vocês aí nos comentários lembrando que o link da Alura também vai estar aí embaixo e caso você ainda esteja meio perdido em tudo o que está acontecendo nessa reta final eu recomendo você assistir o último vídeo de Jujutsu que foi postado aqui no canal esse vídeo vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir desse lado aqui, beleza? até a próxima tchau ótimo vídeo Buru Bandeira elucidante eu diria pra gente, né eu acho que ele trouxe aí ele trouxe aí uma grande pedrada, né ele trouxe aí uma das maiores pedradas que eu já vi dito isso eu adorei adorei e adorei